Oi pessoal, gente, sério, para tudo. Eu decidi colocar todas as minhas sementes em cima da mesa. Eu tô assim um pouco assustada, estavam todas nessa caixa aqui, ó. Eu não tinha a noção do tanto de sementes que eu tenho. Olha isso, gente. Tá, pode ser que tenha gente que tenha mais, mas eu fiquei assim um pouco assustada. Não sei se eu tô assustada ou se eu tô feliz, mas eu quero mais. Mas eu sei que eu quero mais. Gente, fala aí se vocês acham que isso é normal ou se ela precisa de ajuda. Pois é, não precisa de nada, tá? Cada um tem suas manias. Eu tenho as minhas, as minhas são saudáveis, não prejudica ninguém. Só o meu bolso. Não, mentira, gente, que semente aqui é barato, né? Igual no Brasil que eu tava olhando um site aí que semente é sete reais um pacote de semente. Tá louco, não? Aqui, esse pacote de semente aqui é sessenta centavos, cinquenta centavos. O máximo, que acho que é a semente mais cara. Mas, gente, não tem. Não tem. Acho que não tem. O máximo foi um e pouco. Um e pouco em alguma coisa, mas é muito barato. Então, cada vez que eu vou em algum lugar e tem uma moeda, alguma coisa, eu pego. Às vezes, quando eu não tenho moeda, eu enfio no meio das coisas e trago pra casa. Eu enfio no meio das compras e falo, opa, caiu dentro do carrinho. Então, gente, aqui eu tenho algumas sementes que eu guardei. Aqui foram algumas que eu comprei, assim, de pessoas que vendiam, assim, um pouquinho. Aqui são as sementes que eu guardo. Eu guardo nesses potinhos, com o nomezinho, tudo certinho, ó. Tem algumas que estão abertas, algumas que nem estão abertas ainda. Essa daqui eu ainda não plantei, ó. Semente de pimenta. É um pimentão italiano. Ele é um pimentão italiano vermelho e ele tem umas manchas, ó. Bonito, né? Aquele feijão que eu já plantei lá na frente já morreu. O que mais? Ai, gente, tem muita coisa. A mini berinjela eu repomprei agora por último. É uma graça essa mini berinjela, gente. Flor que eu não plantei ainda. Essa daqui, ó, é a abóbora mini jack, o biriro. Eu já plantei ela ali, tá nascendo bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Plantei aqui, tá nascendo. E tem essa daqui que tá bonitona. Passei ali e trouxe uns sacos de humus de minhoca da Ciro. Porque eu precisava colocar em alguns vasos pra dar uma adubada. Porque as coisas tão meio feinhas, assim. Então tô precisando um pouquinho mais de adubo de minhoca. Tem um pouquinho mais de... Então vamos voltar aqui pras sementes. Tem o pepinos, pepinos em conservas. A uma eu plantei que era super amargo. Tem essa cenoura aqui que ela é roxa por fora e laranja por dentro. Só tem um tequinho dela. Eu vou ver se eu planto pra tirar a sementes. Porque só tem um pouquinho dela. Tem essa abóbora ornamental aqui. Tomate zebra eu plantei, tá lá fora. Abóbora gigante que eu vou plantar em cima da minha cabeça. Porque eu não sei onde, não tem lugar pra plantar. E agora, né, que eu fui despejada. Eu fui despejada, gente. Por favor, deixa o like aí pra mim. Dá um coraçãozinho pra mim que eu preciso arrumar um lugar pra eu morar. É sério, gente. Agora que eu estou despejada, né, que eu... Onde eu vou plantar isso? Pelo amor de Deus, gente. Olha, só invento na minha cabeça. Tenoura roxa. Essa daqui é toda roxa, linda, maravilhosa. Ainda não plantei, quero plantar. Ela é pra plantar agora em julho. E essa daqui é... Capuchinha. Aqui é uma capuchinha da Índia, eu acho. Não sei. Ó. Essa é outra capuchinha. Tem o beterraba. Tem o ralapenho. Esse ralapenho aqui é diferente. Tem o abóbora. Essa abóbora é uma delícia. Tem o mini pepino. Esse pepino é uma delícia. É docinho, pequenininho. É... Até que o nome dele é lunchbox. Ele é tipo pra você comer como snack. Aqui, ó. Snack. Ele é pequenininho. Ai, senhor. Tem o feijão. Aqui. Tem o... Berinjela. Essa berinjela é diferentona. Ai, gente. Tem muita coisa. Tem o afavo aqui, diferente também. Amor perfeito. Tem o amor perfeito aqui. Tem o... Tomate coração de boi laranja que eu plantei. Já tá nascendo ali. Ai, gente. É muita coisa, ó. Essa daqui eu tenho couve da Rússia. Pek choy baby. Essa daqui é couve vades colardi. É a nossa couve manteiga. Essa eu comprei, mas não quer germinar. Não sei se eu não tô na época. Sei lá. Sei lá. É... Manjericão roxo. Tá vermelho, né? Mas vai ficar roxo. Essa alface aqui, ó. Gracinha, ó. Vermelhinha. Gente, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Tem cebolinho. Ai, tem essa daqui que eu comprei também. Que é um mix de... De folhas asiáticas. Tem pek choy. Tem... Ai, gente. Olha aí, ó. Olha aí que eu sou cega. Cadê? Tem pek choy. Tem... Tem bastante coisa. Coisa assim. Acho que é mizuna. Tem pek choy roxo. Tem alguns tomates. Tomates nem se fala, gente. Eu tenho uma coleção de tomates aqui, ó. Umas que eu vi da Cláudia. Outras que eu plantei ali. É... Ai, tem mais coisas de tomate, gente. Aqui, ó. Acho que aqui, por aqui, tem mais coisas de tomates diferentes. E é isso aí, gente, ó. Eu vou guardando as sementinhas nos potinhos. Essa abóbora aqui é uma abóbora muito boazinha. Acho que é abóbora manteiga daqui. Alguma coisa assim. Eu comprei uma e tirei as sementes daqui. Girassol gigante. Que de gigante não ficou nada. Ele ficou alto, mas não nasceu uma florzana. Eu não sei se o problema é o espaço. O espaço que ele tava. Olha só. Essa é uma beterraba. Olha só que linda. Golden Eye. E ela fica assim, ó. Plantei dela já, gente. Colhi aqui no canal. Tem o cenoura amarela. Rabanete diferentão. Tem rabanete diferente aqui também, gente. Que eu não sei onde tá. Rabanete branco e tudo mais. Ó. Esse daqui é uma couve. Nero de Toscana. Esse daqui é uma salsinha crespa. Ai. Essa é uma alface romana. Eu plantei ela lá na frente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, gente. Tem o vagem amarela. Pra mim, eu tinha vagem roxa. Mas eu tô doidona. Não tem, não. Vagem normal. Ai, gente. Tem bastante aspargo, ó. Eu sei que demora pacas, assim, pra dar aspargo. Então, por isso eu nem plantei. Porque minha paciência não tá do Jó, não. Então, tomatinhos, ó, variados. Pimenta cayenne. Ai, sei que o Iri. Deixa eu ver. Eu tenho cactos que eu não plantei ainda. Tem mais um outro cacto. Tem uma cebola aqui diferente. Ai, gente. Ó, tem essa daqui. Esse rabanete de duas cores. Bonitinho. Ai, eu tô tentando achar um rabanete que é branco, gente. Mas eu acho que eu não vou achar, não. Olha essa abóbora aqui, ó. Ó, tomate pera vermelho. Eu comprei aqui um amarelo também. Já plantei. Esse daqui é uma... Couve arco-íris. Couve não, gente. Desculpa. Uma... Ai, sei que o Iri. Uma selva colorida. Que ela dá uns talos, assim. Você planta uma e nasce amarelo. Mas nascem vários tons de amarelo. Você plantar, assim, vai nascer vários tons de roxo, rosa. Fica a coisa mais linda. Mas eu não gostei do gosto, não. Parece folha de beterraba. E a gente aqui não consegue comer folha de beterraba. Porque a gente tem umas histórias aí. Eu não consigo sentir cheiro. Eu não consigo ver folha de beterraba, gente. Duas experiências que a gente viveu aí. Que hoje são engraçadas. Se bater um milhão, a gente conta. É, se bater... Se esse canal bater um milhão. Oh, meu Deus. Será? Será? Se esse canal bater um milhão, gente, eu conto. Porque que a gente detesta. Que a gente não suporta folha de beterraba. E essa selva aqui, nossa, parece folha de beterraba. Ela é linda. Mas não pra eu comer. Tenho esse tomate aqui. Tem esse tomate aqui de diferentão. E é isso, gente. Tem mais coisa aqui, gente. Ó, cobrei quiabo por esses dias. Quiabo é o que é diferente, ó. E sei lá, gente. Tem mais coisa aqui pra baixo. E vamos aí. É isso aí. Ó, aí eu não achei... Ó, esse daqui é uma... Ah, gente. Uma couve-flor. Eu acho que ela é grande. Porque é Snowball X. Não sei se ela é grande. Ou se sei lá. Eu tenho aqui, que eu comprei também, por último. Que eu tô louca pra ver. Essa lindeza aqui, ó. Gente, isso daqui é um brócoli. Não é couve-flor, gente. Couve-flor. Eu já vi couve-flor amarela. Roxa. E uma que é diferentona também. Que ela tem umas pontinhas, assim, diferentes. Mas... Eu nunca tinha visto. Brócoli roxo. E esse é um brócoli, gente. Vocês têm noção disso? É um brócoli, ó. Brócoli roxo. Essa é a couve-flor, ó. Ela é diferente. Você pode ver que o desenho dela é diferente. Essa não. Ó, esse é o brócoli mesmo. Roxo. Eu fiquei assim, louca a hora que eu vi. E tô louca pra ver como que vai ficar também. Então, pessoal... Ai, achei, ó. Achei. Achei, ó. Essa lindeza aqui, ó. Os rabanetes brancos, uns mesclados e vermelhos. Gente, talvez tem mais coisa aí por baixo, mas é muita coisa. Esse vídeo vai ficar muito grande. Então, é só pra vocês verem o tanto de semente. Eu coloquei tudo em cima da mesa pra organizar. E eu tô um pouco, assim, assustada. Porque como que eu vou colocar dentro daquela caixa ali, ó. De novo. Sei lá. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Compartilha, gente. Porque, olha, esses últimos dias não têm sido fáceis. Assim, desanimador. Sabe, se inscreve se você não é inscrito. A maioria do pessoal que assiste não é inscrito. Gente, não custa nada. É só fazer assim, ó. Dá uma apertadinha no botão de se inscrever. E no joinha. E tá tudo certo, gente. Vocês ajudam a coleguinha aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui com esse mar aqui, ó. E deixa aí nos comentários, gente. Vocês acham que eu devo abrir uma lojinha? Hã? Pra compartilhar as sementes? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.